Música O vereador Amarildo Sartre apresentou durante a última sessão ordinária um pedido de informações sobre a realização do Jaraguá em Dança 2013. O evento é promovido aqui em Jaraguá do Sul pela Fundação Cultural. O pedido não foi votado após a solicitação de vistas do vereador João Fiamoncini, mas deve voltar a pauta de votação na próxima sessão ordinária. Vereador, o que motivou o senhor a fazer este pedido de informações? O motivo é a falta de informação mesmo. As alegações feitas pelo presidente da Fundação Cultural de que já enviou para esta casa, especificamente ao presidente Arlindo Rincos, toda a documentação pertinente ao Jaraguá em Dança não são comprobatórias em uma prestação de contas decente. Então, falta muita documentação e nós precisamos ter essa documentação para saber se os recursos públicos que foram alocados para este tipo de ação foram devidamente empregados com bom ou mau uso. E quais são esses documentos que faltam? O senhor destaca algum? Eu destaco a relação de trabalhadores da empresa terceirizada que promoveu o evento. Poderia destacar, por exemplo, notas fiscais de todas as despesas com o evento. Enfim, uma série de despesas que compõem um caixa de entrada e saída que mostre, com certeza, onde foi colocado o dinheiro público. Para onde foi alocado esse dinheiro? Para onde se destinou esse dinheiro? O que foi pago? As despesas, o relatório final não aparece, só aparecem algumas questões aqui que a gente acha até... Eu uso o termo para encher linguiça, né? Em vários momentos só se coloca os processos de licitação e não se mostra o todo do projeto. Então, essas coisas não podem continuar desse jeito. Nós precisamos ter informação precisa, nós precisamos ter informação que vá de encontro aos anseios da comunidade, que principalmente se respeita o interesse dos vereadores de fiscalizar e de fazer com que o dinheiro público seja bem empregado. Então, o senhor acredita que o pedido vai ser aprovado pelos demais vereadores? Eu acredito e tenho certeza que será e até eu gostaria muito que o presidente da Fundação Cultural realmente não se escondesse atrás de subterfúgios e enviasse essa documentação. Aqui ninguém está para perder tempo, nós estamos para trabalhar e esperamos que ele o faça de uma maneira a mais ágil possível e a gente não está aqui com perseguição a ninguém, nós só queremos fiscalizar, que é o papel do vereador. E com a chegada dos documentos à casa, qual é o próximo passo? É a comissão analisar e dizer se o dinheiro foi bem empregado ou mal empregado. E aí E aí E aí E aí E aí